Falar agora da abertura oficial do ano legislativo no Congresso Nacional. Tivemos a troca de comando na segunda-feira, conforme você ouvinte e espectador da TVT, ouvinte da Rádio Brasil Atual, tem acompanhado nos últimos dias. E tivemos a cerimônia que contou com a presença de Jair Bolsonaro, que na posse anterior de Rodrigo Maia não apareceu. Sobre tudo isso, a gente vai conversar a partir de agora com Monalisa Torres, professora de teoria política da Universidade Estadual do Ceará e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia da Universidade Federal do Ceará. Bom dia, Monalisa, como vai? Bom dia, Maria Tereza, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Para a gente começar, professora, eu queria saber a sua avaliação sobre a presença de Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que ele adotou um tom protocolar no discurso e até fez um aceno conciliatório, algo bastante na direção de que trabalhará conjuntamente com o Congresso. O que que essa presença, essas palavras, essa forma indica na sua avaliação? Bom, isso é muito simbólico até da mudança no comportamento dos primeiros dois anos para esses dois anos restantes do mandato. O que ele está indicando ali e o que foi colocado, sobretudo, durante o processo ali de campanha dessas presidências, foi que, de fato, agora, com o apoio de uma parcela dessa parte do Congresso, ele teria como conseguir avançar as agendas que até agora, segundo a fala do próprio presidente, teriam sido barradas por outros atores políticos que competiam ali, de alguma forma, ocupando, querendo ocupar posições de poder, no caso, o seu grande antagonista dentro do Congresso seria o Rodrigo Maia. Então, essa presença do Bolsonaro ali é simbólica nesse sentido, de indicar para a sua base eleitoral que agora, de fato, ele tem essa... o Congresso está alinhado ao governo e que, em alguma medida, a sua agenda poderá avançar. Certo. Monalisa, bom, nesses próximos dias, na verdade, desde ontem, de quarta-feira, está se construindo aí a base, tanto do governo quanto da oposição, a ocupação das secretarias, né, sabemos, e nesta quarta-feira houve muita polêmica, na verdade, houve duas. Uma, na verdade, era uma notícia incorreta, né, que indicava a Flor Delis como titular da Secretaria da Mulher, o que depois se viu que não, que ela foi apenas indicada por ser também congressista mulher, mas que isso não se confirmou. Mas queria falar da figura da Bia Kicis, ou Bia Kicis, enfim. A gente vê o Congresso Nacional conservador, de uma forma geral, e mesmo eles estão rejeitando a presença de Bia na CCJ, inclusive ventilando a candidatura de Lafayette Andrade, do Republicanos, que também é meio trocar seis por meia dúzia, melhor dizendo. De certa forma, embora o Congresso, o Centrão, esteja se alinhando, esteja alinhado com o bolsonarismo, mostra que existe um certo limite? Ou seja, que a Bia Kicis é muito extremista? Essa é uma leitura interessante, sobretudo depois dos acontecimentos que ela tem, inclusive, respondido via STF, por participação e incitação a movimentos antidemocráticos. Então, é um dissenso, né, chega a ser contraditório com a pessoa que atenta contra as regras institucionais, que atenta contra as instituições democráticas, ser exatamente aquela que ocupará a chefia, né, a presidência de uma comissão de Constituição e Justiça. É claro que a indicação da Flor de Lira, desculpa, da Bia Kicis, ela representa, foi um acordo entre o presidente eleito da Câmara e o próprio presidente da República, né, o Lira e o Bolsonaro, foi uma exigência do Bolsonaro, um pedido pessoal do Bolsonaro, o que sinalizaria ali também um acordo entre essas duas lideranças, pela indicação da Bia Kicis. E, claro, a Bia Kicis representa, né, uma liderança política, uma parlamentar que está extremamente alinhada às pautas morais, à agenda moral do presidente. Então, de alguma forma, indicaria ali uma certa facilidade do ponto de vista de garantir avançar essa agenda moral do presidente. Mas, como você bem pontuou, há críticas em relação a ela, sobretudo pela pressão que vem acontecendo em relação a agentes de fora do Congresso, né, a opinião pública, os próprios congressistas veem nela uma personagem muito extremista. Isso poderia gerar algum tipo de, enfim, de desfuncionalidade da Câmara. Então, é possível que haja alguma troca, mas é importante a gente ficar atento, porque, de todo modo, houve esse alinhamento. E aí, é claro, o Centrão está cobrando o seu preço. O apoio do Centrão não vai ser uma fatura barata para o presidente pagar. Então, eu, inclusive, gosto de dizer o seguinte, antes do Centrão ter aderido ao Bolsonaro, foi a Bolsonaro que aderiu ao Centrão. Então, essa adesão do presidente vai cobrar o seu custo para o governo federal e acredito que as negociações sobre essas posições de poder dentro do próprio Congresso serão um dos elementos dessa fatura. Legal, Manalisa. E eu queria saber agora o seguinte, a gente teve o protesto da oposição com a presença de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional nessa quarta-feira. Gritaram, os parlamentares gritaram ali genocida, fascista. Eu tenho um pouco de incômodo com isso. Me incomodou a cena, porque fica aparecendo na minha leitura que sempre que a oposição fala o óbvio que ele é genocista, fascista, enfim, dá munição para ele dizer, por exemplo, vocês me veem em 2022. E essa vocês me veem em 2022 é um discurso que pega para a parcela da população que ainda o apoia. Minha pergunta para você agora é a seguinte, essa coisa panfletária vai nos levar em algum lugar? Valeu? Na sua visão, é importante sempre que possível marcar essa posição e lembrar dos crimes cometidos por Jair Bolsonaro ou a estratégia dos progressistas da esquerda está um pouco errada? Eu acho que a própria eleição de 2018 mostrou que essa estratégia é um tanto equivocada. Tentar brigar com o Bolsonaro dentro do campo desses estereótipos polarizados, radicalizados, é perda de tempo do ponto de vista de ele nadar de braçadas nesse campo. Ele é um, convenhamos, ele é um bom comunicador, ele tem essa capacidade de emplacar mensagens e fazer a sua base, coordenar a sua base e organizar a sua base em torno dessas mensagens. Então, eu acho que a estratégia das esquerdas, eu acho que das oposições de uma forma geral para além da esquerda tem que ser outra. Apontar o que de fato também acontece no governo que é a questão da incompetência e da ingerência do presidente em relação aos temas mais importantes atuais do Brasil, sobretudo em relação à pandemia. Agora, temos a chance de alguma forma organizar esse polo antagonista em cima dessa questão. Porque, se até os primeiros dois anos Bolsonaro disse que não conseguiu entregar nada porque não tinha apoio no Congresso, agora ele tem a maioria e tem o presidente aliado. De fato, ele vai implementar em algum grau a sua agenda. Então, ele não vai poder chegar em 2022 sem dizer o que fez e o que realizou. E eu acredito que é em cima disso que as oposições tanto à direita quanto à esquerda devem pautar as suas estratégias, pontuar, mostrar alternativas para o que o governo não fez e construir sua narrativa em cima disso. Agora, o presidente de fato tem uma base aliada. Agora, de fato, o presidente tem uma maioria, ainda que instável uma maioria. Então, ele pode implementar uma agenda. Em 2022, teremos uma eleição em que os eleitores terão a oportunidade de avaliar o que foi de fato entregue. Eu acho que é isso que a gente tem que pontuar nesse momento. Muito bom. Monalisa Torres, professora de teoria política da Universidade Estadual do Ceará e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre política, eleições e mídia na Universidade Federal do Ceará. Professora, muito obrigada pela presença. Um bom dia e até a próxima. Bom dia, Maria Tereza. Bom dia, ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui. Até a próxima. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. As notícias que os outros não dá. Os outros não dão. Os outros não dão. Ondefto é um lugar que o fim de ter